Indignação e descontentamento foram o que manifestaram os pais no encontro que organizaram nesta quinta-feira. Todos queixavam-se do fato de seus filhos não estarem mais sendo transportados de casa até as oficinas da APAIA em Caratinga e trazidos de volta depois. As oficinas funcionam no módulo 2 da instituição, no loteamento Monte Líbano, um ponto mais distante da área central da cidade. Então, dia 24 de abril foi feita a reunião com nós, pais da oficina, falando que a partir do dia 29 de abril o transporte estaria cortado. Porque a prefeitura cortou a verba e o teleAPAI não daria para suprir a necessidade do transporte dos meninos de Caratinga e da oficina. E queria manter somente os vinhos da educação. Ou seja, a vão passa na minha porta lá, pega o meu vizinho do lado, que é a educação, mas se não tiver vaga para levar o meu filho que é da oficina, o meu filho não vai. Aí com isso, nossos filhos, a maioria dos meninos estão em casa, sem ter condição de dar continuidade ao estudo, porque não tem condição de estar chegando na APAIA. Manuel Lopes é pai de uma assistida da APAIA. Segundo ele, a filha não quer mais frequentar as oficinas da entidade, por causa do corte do transporte. Você pode pegar um carro aí caro para levar elas a ou buscar, não é o suficiente para elas. Elas não querem isso. Elas querem o ônibus, a turma da APAIA junto com elas, na ida e na volta. Não é um carro chique, pequeno, um automóvel, pergando elas, cada um carregando o seu. O que elas querem é entumar. O que elas ganham lá dentro no aprendizado, elas perdem naquela alegria de vir conversando um com o outro, brincando dentro da Kombi, ou seja, domingo com ônibus. Então elas estão querendo é isso, porque não é o custo tão caro assim, gente. É tão parado a quantidade do APAIA que todo mundo ajuda, né? Em Caratinga dá um suporte muito grande, a prefeitura também. Agora, se cortou verba, isso aí é um cobrinho entre eles lá. Nós não tem nada disso não. Segundo os manifestantes, o corte do transporte até as oficinas da APAIA foi um baque para os alunos inscritos. Joanília, que reside no conjunto habitacional do bairro Santa Cruz, diz que esse foi o caso da filha dela. Então, como no dia que eu cheguei em casa e avisei para ela que não ia estar dando mais para levá-lo, eu tive que parar com ela lá na UPA, porque ela ficou muito nervosa. Aí o pai dela vinha naquela situação, ele pega ela sete horas, desce com ela, leva lá, depois vai para o serviço, né? E depois ele, onze e meia, tem que estar lá na porta de novo para poder pegar ela para poder levar para casa. E lá no nosso bairro, infelizmente, nós não temos mais circular. Enquanto nós tivemos, enquanto eu tive a circular para andar com elas, eu dei conta, sabe? Mas aí, no momento que a circular acabou e eles prometeram para nós que ia pegar minha filha lá na porta, aí eu fiquei muito até satisfeita com a situação, porque ela não ia estar perdendo. Porque ela ama aquele lugar, aquele lugar ali, a vida deles, né? Dos nossos filhos. Eu acho que o único lugar que nós temos para deixar nossos filhos é ali. Procurado pela reportagem, o presidente da APAI explicou por que a entidade cortou a oferta de transporte aos alunos de suas oficinas. Segundo ele, os recursos da entidade disponíveis para o serviço passaram a ser insuficientes devido ao grande aumento da demanda. E as oficinas, elas são um, vamos dizer assim, um aditivo que a APAI faz depois que as pessoas saem da escola. Aí, para não ficar em casa, abandonado, sozinho o dia inteiro, nós temos as oficinas, que também servem de preparação para a vida diária dos assistidos. Lá ele aprende a mexer com, fazer um café, arrumar a cama, ir no banheiro sozinho, tomar um banho sozinho. Para quando houver a falta de alguém que toma conta dele, ele não ser assim, tão dependente dos que vão tomar conta dele. Então, a gente busca essa independência deles. Mas isso aí não é obrigatório, essa frequência. A escola, sim, é obrigatória. Essa aí é um benefício da APAI, que é custeado com recursos do TeleAPAI, com recursos dos pais que têm interesse em ajudar a APAI. Então, nós tivemos o quê? A cada ano que tem a formatura na escola, nós acrescentamos em torno de 20 pessoas nas oficinas e chegam mais 20 na escola. E aí, vai acumulando alunos para transporte e nós estávamos com os ônibus superlotados. Os pais mesmo estavam reclamando e, além do perigo de estar uma Kombi cheia, um micro-ônibus cheio, uma van cheia e menino em pé, se tivesse um acidente, o motorista pode perder a carteira de habilitação dele por estar transportando em excesso. Então, nós tivemos, e mães, falando que ia denunciar no Ministério Público essa situação. Então, antes de que houvesse essa denúncia, nós tomamos essa atitude e foi explicado para elas. Foi de uma hora para outra, por quê? Há necessidade urgente de estar resolvendo, porque a partir do momento que a gente teve essa reclamação, nós temos que agir de pronto. Segundo o Bitecuro, o transporte para os alunos da escola de reabilitação da APAI, no módulo 1, onde eles recebem atendimentos pedagógico, fisioterapêutico, médico e psicológico, dentre outros, é a prioridade da entidade. Mas, a princípio, nós oferecemos o transporte da seguinte forma. Nós faríamos o transporte escolar, que é a nossa obrigação, e depois nós faríamos o transporte das oficinas, pegando na porta da APAI da rua Raul Soares. Aí, cada uma tem um problema para resolver antes de levar o filho. Ah, eu tomo conta da minha mãe, eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer isso. Então, querem que a APAI busque em casa. Se buscar em casa, vai ser o tempo de colocar os meninos no ônibus, chegar na APAI, virar de novo e voltar com eles. Não dá tempo, não existe tempo hábil para buscar em casa e levar de novo lá, para participar das oficinas e aí já chegaria no horário de voltar. E o que eu peço é o seguinte aos pais, se tem interesse em deixar conosco na APAI lá, vamos fazer o que foi proposto, vamos levar lá para a porta da APAI e nós vamos fazer o transporte. Porque nós queremos vocês lá, vocês são motivo da existência da APAI. E não quero, assim, que fique magoado porque a gente está fazendo isso, porque a gente está fazendo dentro das nossas possibilidades. A APAI é uma instituição privada que cuida de assuntos que seriam do governo municipal, estadual e federal. E nós abraçamos a causa e fazemos isso com muito louvor, com muita capacidade técnica, capacidade de espaço, de profissionais para fazerem. Mas aí a gente tem tudo, tem limite. Não adianta a gente querer fazer, porque se não tem condição, não tem jeito de fazer. Todo mundo tem que dar parcela de contribuição. Então peço a essas mães que usem a forma que nós estamos oferecendo. Levem os filhos de vocês para a porta da APAI, que vai continuar, as oficinas continuam funcionando normalmente, mas nós queremos o filho de vocês lá também. E aí E aí